Fala galera, tudo bem com vocês aí? Tô na área mais uma vez aí. Hoje eu vim trazer pra vocês mais um drible aí muito fera, que é um drible chicletinho. Ah, a bola gruda no pé, hein? Ah, garoto, dá pra você usar ele no campo, dá pra você usar ele no seu site, dá pra você usar ele na quadra. É fera demais, tenho certeza que vocês vão gostar muito aí, tá certo? Tamo aqui de novamente na arte soccer aí, do meu amigo Gabriel Veloso. Quem quiser bater uma bolinha aí, deixar o link na descrição aí, beleza? Fechou? Antes, se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão e compartilha com os amigos aí, fechou? Bora lá pro tutorial, hein? Ah, garoto, ó, sem andar. Galera, então vamos lá pro passo a passo. A gente faz ele em cinco passos, são movimentos rápidos, mas que são muito feras de fazer, tá bom? Primeiro passo é a gente arrastar essa bola e colocar o solado do pé em cima da bola. E aí, trazer de volta. Então seria dois passos, ó. Um, dois, trazendo ela de volta. Certo? De novo, ó. Um, dois. Beleza? Depois que você fez o dois, a bola voltou pra cá. Beleza? A bola tá em movimento, então eu vou dar um toquinho com a perna direita pro lado de fora. Ó, três, e vou pisar na bola. Quatro, puxando, e cinco, dando com o pé esquerdo pro outro lado. Então, ó, de novo. Um, dois. Chegou no dois? Eu não paro igual parei aqui não, mas é só pra vocês entenderem. Faço três pra frente, piso na bola, quatro, puxando, e cinco, saindo pro outro lado. Certo? Então é basicamente isso aqui, eu vou fazer um pouquinho mais rápido pra vocês entenderem. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza? Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Certo? Mais uma vez devagar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza? Se você for fazer com a perna esquerda, é só iniciar o contrário. Faz com a perna esquerda, ó. Um, pisa, puxou, joga com a esquerda, pisa voltando, corta com a direita. Certo? Simples pra caramba esse espaço. Maikinho, pega bem pertinho aqui agora pro pessoal entender. Ó, no pezinho. Vamos lá então, ó. Fiz, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então esse seria com a perna direita. Vamos fazer uma vez com a perna esquerda pra galera pegar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Fez o contrário. Tá certo? Então galera, a gente vai tá fazendo uns exemplos aí, se liga aí pra vocês verem como é que funciona o drible aí, beleza? Fechou? Bora lá, hein? Bora lá, hein? Música for veza одна Oh, E da boa, ya be ratea. E da boa, ya be ratea. E da boa, ya be ratea. E da Gonzalez, Aria crianzade. E da boa, ya be ratea. É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante, esse drible é muito fera de fazer, tenho certeza que vocês vão arrebentar, fechou? Então fica com Deus, um abraço e fui! É nóis!